Lindona, entende uma coisa, quando você está saindo com um cara, se relacionando, ou você está casada e ele é o tipo de homem que vai na onda do amigo Entenda algo, ele não serve pra você, porque um cara assim, que é altamente influenciável pela companhia de algum amigo Significa que ele não tem personalidade, significa que ele é uma pessoa rasa e significa que ele é um cara infantil falando-se emocionalmente E tem cara que é assim, influenciável, raso e infantil, mesmo tendo 30 anos, 35, 40, 45, 50 Exatamente Entenda algo, se o homem prioriza o amigo dele, se prioriza o bando dos amigos dele, isso significa, amiga linda, que ele não é homem pra você se relacionar Não que você tenha que se relacionar com alguém que queira ficar o tempo todo com você, ou então que queira estar unicamente junto com você e que não tem amigos, não é isso A questão é quando o homem sempre coloca na frente a amizade com os amigos dele e a zoeira, a baderna, a festa, a balada e por consequência a mulherada que anda junto com o amigo e com os amigos Quando você aí está se relacionando com o homem, tá? Que a princípio ele parecia ser super tranquilo Mas aí de repente ele começa a querer entrar na onda do amigo, ele compra o estilo de vida do amigo, começa a querer ficar com as amigas que o amigo tem O que ele está querendo fazer é literalmente imitar o comportamento do outro, sabe por quê? Porque ele é um cara que não está bem resolvido com ele, ele é um cara que tem uma péssima autoestima E tudo que ele está em busca é de poder e influência e aprovação, porém, das pessoas erradas Porque ele está optando pelos retardados do bando dos amigos dele Não é mesmo? Quando um cara, tá? É seduzido por um estilo de vida baladeiro das amizades que estão em volta dele Sabe o que você tem que fazer, amiga? Você tem que deixar ele ir Você tem que deixar ele ir e deixar ele se fuder Eita porra Porque é exatamente isso que acontece quando o cara resolve ter uma atitude imbecil dessa Muitas vezes ele coloca o emprego dele fora por causa disso Ele coloca um relacionamento fora por causa disso Ele acaba com amizades que eram muito mais saudáveis do que essa E tudo em nome do quê? Da balada, da festa, da aprovação social do melhor amiguinho dele Ou seja, ele faz tudo isso em troca de absolutamente nada E o problema desse tipo de homem, amiga, sabe qual? É que eles acabam dando poder para uns sujeitos que não tem poder algum Para caras que estão mais perdidos do que eles na vida E aonde você acha que essa merda toda vai acabar? Obviamente não vai acabar bem E é por isso que você tem que sair de campo e deixar o cara, como eu falei, se fuder E você, linda? Você vai deixar ele ir e você não vai ficar esperando ele voltar Porque primeiro, você aí não é mulher para o resto da vida Do tipo, ah, ele vai comer todo mundo, vai fazer a festa com o amigo Vai vivenciar os 18 anos feito um retardado Não! Você não é mulher para final de festa nem final de vida Você é mulher para um homem curtir a vida junto Se ele não consegue enxergar isso, ele que vai Para quem quer ir? Pariu! Porque você, amiga, você está a um degrau acima dele Você não merece estar com um cara que está num nível de consciência tão idiota Então o que você faz é procurar alguém que esteja naquele mesmo patamar que você Talvez aí as coisas agora estejam doendo Porque você fica com dó de tudo ter se acabado a troco de nada Mas você precisa entender uma coisa Que você está fazendo uma seleção natural do tipo de homem que tem acesso à sua vida O cara que é raso, como eu falei, influenciável, que vai nas ondas dos amigos Ele não é um homem que vai te fazer feliz Sabe por quê? Porque significa que ele é volúvel E se ele é volúvel com as amizades dele Ele vai ser volúvel com qualquer outra coisa na vida dele Porque não existe assim, ah, a pessoa é uma pessoa profunda A pessoa tem uma raiz sólida E aí ela fica tendo ataques de volubilidade E fica ficando com uma pessoa aqui, outra ali, outra lá e outra lá Traindo Não! Uma pessoa que é profunda, que tem raiz Ela tem uma crença única, entende? Ela não fica titubeando Atirando para tudo quanto é lado Nem fica indecisa com aquilo que ela quer da vida É diferente de uma pessoa que é volúvel e rasa Porque se você estiver lidando com um homem que é raso Amiga, você vai levar chifre quando você menos espera Você tá falando sério? Porque a qualquer momento, do nada, o cara tem um impulso E nem pensa Porque ele é fogo de palha faísca Ele é volúvel mesmo E a culpa não é sua Você precisa aprender a se libertar desse tipo de homem volúvel Que fica indo para a balada com o amigo Que fica pegando amiga de amigo E que fica, amiga linda, achando que a vida é isso Você é o bichão mesmo, hein, doido? Porque esse tipo de homem não tem a mesma concepção que você Você aí sabe que a energia tem que ser focada para um relacionamento com uma pessoa Para que o melhor aconteça naquele relacionamento E quando você está com a mentalidade infantil de quem tem 16, 17, 18 anos Você acha ao máximo a quantidade O problema da quantidade é que você fica destinando energia para cá Energia para cá, energia para cá, energia para cá, energia para cá E aí nada que é real, sustentável De fato, acontece E obviamente que toda essa superficialidade dele Vai terminar, amiga linda Vai terminar, porque esse cara vai dar com os burros na água Porque isso, como eu já falei para você, nunca acaba bem E sabe o que acontece com esse cara? Ele acaba procurando você Lá depois, quando ele vê que não valeu a pena Só que o que ele encontra? Ele encontra você Num outro patamar Com outro cara Que é digno de estar ao seu lado E aí, tudo isso já é tarde E amiga linda Se você está se relacionando com um homem Que é raso Que é bipolar Que é superficial Você tem que aprender a se desapegar E a lidar principalmente com esse tipo de homem E para você lidar com esse tipo de homem E conseguir sair dessa situação por cima Ou então virando completamente o jogo Estou eu aqui para te ajudar A ter as atitudes certas E fazer, amiga linda Com que você fique com toda a dignidade para você Sabe o que você precisa fazer Se você está nessa situação? Você precisa clicar num link Ou num botão Que existe aqui próximo a esse vídeo Porque amiga Quando você se torna uma aluna minha Além do meu curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida Ser completamente seu para sempre Acesso vitalício Incluindo as atualizações Você recebe aí um mês Para estar conversando diretamente comigo E aí, você vai me contar detalhadamente Toda a história do que aconteceu entre você e ele Eu quero saber os detalhes minuciosos Que eu vou te dizer exatamente O que é que você precisa fazer Para colocar esse cara no lugar dele Para você se posicionar muito bem acima dele Para você encontrar um cara que esteja no mesmo patamar E para que você esqueça Esse lixo humano que apareceu na sua vida E quando você se inscreve no curso Mulher Magnética 30 dias para transformar a sua vida Você ainda recebe outros 3 cursos Completamente grátis Que você não precisa pagar Que é o curso Emagrecimento Emocional O curso Pompoarismo das Poderosas E o curso Striptease para Iniciantes E tudo isso Amiga linda Todos esses benefícios O direito de falar comigo por 30 dias Tudo isso pode ser parcelado Em 12 vezes no seu cartão de crédito E a parcela é menor lindona Do que aquilo que você gasta Em uma escova de cabelo por mês Ou seja Já pensou a oportunidade do seu coração Parar de doer Você conseguir desabafar comigo durante um mês Eu te ajudar com uma estratégia Para você virar o jogo E ainda por cima Você ter um conteúdo riquíssimo Que vai fortalecer a sua autoestima Que vai te ajudar a conquistar o homem ideal Para a sua vida E a te tornar uma mulher magnética na cama Amiga Tudo isso É um grandissíssimo benefício Para você E você aí não tem absolutamente nada a perder Sabe por quê? Porque eu te dou 30 dias De garantia de satisfação total Ou então o seu dinheiro de volta Exatamente assim Se você não gostar do meu curso Se não gostar do meu atendimento Para você Você não precisa pagar Um real Porque eu devolvo tudinho para você Então sabe o que você faz agora? Que você só tem benefícios a ganhar? Você clica num link Ou num botão Que existe aqui próximo a esse vídeo Amiga linda E para de sofrer Para de chorar E para de passar raiva Porque eu aqui Vou te ajudar Tudo que você precisa fazer É decidir Clica no link no botão E vem ser minha aluna agora Porque eu quero saber agora Os detalhes dessa história E para de sofrer